Então aqui na frente dela, vou dar até botando as madeiras aqui na porta, é isso aí. Agora a gente vai continuar, porque se a gente consegue encontrar mais alguma aí, né, na nossa caminhada aí. Essa aqui sim é a de Itaipambi. A gente dá as trilhas, ó. A gente dá as trilhas, ó. É um bode aqui. Isso aí, né. Aqui tem uma partida separada da casa. E aí, galera, show? Estamos aí de novo para mais um vídeo. O Daniel e eu. Estamos aqui no sertão de Nascente, com esse dia montada. Passando por aqui, nós estamos deparando com essas casas de Itaipa. Casas de Itaipa não, é casa de tijolo, né. Eu acostumado a gravar só casa de Itaipa. Abandonado, ó. Tem uma aqui até atrás. Andaram reformando, não era mais desistido, parece. Vou virar aqui a câmera, vou mostrar direitinho para vocês. Estamos bem aqui na frente dela. Que a estrada passa aqui. Estrada de terra. Estamos aqui na frente dela. Vou andar até botando umas... Madeira aqui na porta principal. Onde não tem maribondo, né. Essas casas são traiçoeiras. Dá para entrar. Um bocado de entulho aí dentro. Aqui tem material de construção. Tem barro ali. Vamos aqui para o outro lado. Aqui tem uma cisterna. Aqui andaram tentando... Ela é de tijolo comum. Ali na coluna. Aí fizeram uma reforma nela aí com o tijolo... Tijolo furado, né. Tijolo de cerâmica. Aqui é o segundo da casa. Casinha pequena. Uma faixa bem antiga. O maribondo também está... Estigando por ali. É isso aí. Agora a gente vai continuar. Esse gente consegue... Vai encontrar mais algum aí, né. Na nossa caminhada aí. É, Olen. É, baseada. É, é. . 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 especificamente até o pé de embu aqui ó e aqui tem o resto só o mesmo resto da casa de Taipa essa aqui sim é de Taipa mesmo aí você pergunta ó Adriano mas como é que tu sabe muito simples ó pela estrutura dela a gente vê ó a madeira que era usada como uma passinha da parede né nada de tijolo só pau barro e cipó né era usada para amarrar as das telhas e aqui era olha aí galera ó tô gravando aqui a vez que lá aqui era achei que eu fosse uma fossa né quando eu cheguei aqui ó cabrito dentro do buraco e faz até que ele tá aqui dentro pelo visto tá não tá vivo aí tem fezes dele já aí ó vou deixar assim já tá não é só não é uma cabrita um bode aqui ó ó o bicho pula mas ele não sai e agora ele não vai e noviado só de pula e Enquanto logo que morreu, varreu. Vai para a vida, Bolete. Vai para o lado do caído de novo e pronto. Fazer tempo é, tentando, merda-se. Acabasse. Pois é, servindo aí, né? Acabei resgatando aí o bode. A gente vai continuar aqui. Machado? Louça. Aí, ó. É louça mesmo. Burco? Né? Esse é antigo, um vaso desse. Antigo mesmo. O pé de agaroba bem aqui na frente. Grandão. Olha aí, galera. Continuando aqui na nossa rota. Ficamos aqui na plaga de zinca. Até a placa aqui, ó. Aqui é do... Augusto Teles. Aqui, ó. O pé tá aqui. Aqui é do... O dono meu legítimo era o Cadorn, né? Cadorn Pérez. Aí ele morreu e deixou o seu filho, né? Aqui é a propriedade bem grande. Aqui é a casa que o final do Cadorn morava. Que a mulher dele, a Teresa, mudou há pouco tempo. Ela morava lá sozinha, não é? Não. E aqui tem história, viu? Aqui. O perigo não dá pra gente entrar, porque aqui é... Quer dizer, nada, né? Porque o acerto de arame não segura, né? Esse é o morador dele. Aí tem... Bem aqui tá com o morador também, né? E a doutora da pista. E aqui é bem... Aqui é bem... O negócio é arrumado mesmo, porque aqui é a casa dela, né? Da afinada. Dereza. Dereza Dereza. E aqui do outro lado, é a casa onde mora o Augusto, né? O doutor Augusto. O doutor Augusto também, sabe? Sempre que dá o livro aí. Vamos continuar. Vita essa imagem aí, ó. Aí os portões tudo com cadeado, ó. Ali tem outra corrente com cadeado também. Mas assim, a cerca não segura não, né? A gente não vai invadir. Será que tá tudo abandonado, mas a gente vai ir. Vamos lá na entrada? Vamos continuar aqui a nossa jornada. Aí, ó. A gente saiu da... Do carroçal. A pista passa bem aqui. Aí que vai ficar montada. A raiz ainda estamos nascente ainda, viu? Ó, calhado nascente. A gente encontrou essa casa aqui, pelo visto é de fazenda também. Mas tá trancado aqui o portão, ó. Mas tá trancado aqui o portão, ó. De acesso. Cadeado aqui. Eu tava querendo entrar mesmo assim. O que vocês acham? É... Como tá abandonado, né? Ninguém vai fazer vandalismo nem nada. É... Eu vou entrar mesmo assim. Espero que o dono entenda aí, se ele viu isso vindo por acaso. Tá amassado ali? Eu já. Tá amassado ali? Eu já! Eu só não sei! Tá caindo, ó. Olha, eu dou na sega pra entrar no que é dos outros. Olha, uma ação. Como é que está a seada? Acho que ia ser uma ponha aqui. Hã? Acho que ia ser uma ponha também. tem que ter cuidado para queimar e bônus também né e palhaço antes de chegar ali na casa para mostrar a gente vai mandar um talô aí para a galera que está acompanhando nós não entendendo que isso vem chegando também né tá chegando aí no canal é aí o Matos do canal Floresta e eu que eu fiz até um vídeo agradecendo ele para a gente que mandou para mim e é o João Paulo João Paulo do Sertão também e o Batista né tá às vezes ele tá no dia mais nós a Ana o Alexandre a Gardênia a Ana Kelvin o seu Raimundo Doca e a família dele que tá toda acompanhando nós a Ana Benedita são os meus dois sogros né o canal de sogros a minha guria e e é isso aí né a galera que sempre tá aí aqui para nós dentro do início sempre dando aquele apoio né o canal interior peço que é a ventura para o interior peço que é a ventura para cá faz aí sempre é é é isso aí agora a gente vai não tem um dessas casas é porque tem muito maricona faz tempo que elas como faz tempo que elas são abandonado né aí o maribão toma de conta aqui ó tem um copo aqui na casa de fazenda no copo ali pela frente do outro lado o maribão o apartamento separado da casa o estábulo né tá com vida bugado talvez tudo na carnaúba e a madeira toda antiga e aí a parte de cima é bem na frente a energia também ela eu não sei sei de quem aqui a propriedade eu não conheço né tá só passando então não dá nem como eu falar alguma coisa detalhado né pois é a casa beleza valeu para a companhia mais uma vez já é a mesma jogada de sempre viu não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito né compartilhar também e até o próximo vídeo Deus quiser